Te Amar Mas sempre volto atrás por te amar demais Melhor é encarar você, você fugir vai ser pior Quero é mais ficar contigo, ser amante, ser amigo E viver eternamente esse amor Te amo sim, sim, se não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Te amo sim, sim, se não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Você me ganhou Você me ganhou E vem com a mão Te amará sim, às vezes dói sim Mas sem você não dá não Eu já tentei fugir desse amor, mas sempre volto atrás por te amar demais Melhor é encarar você, você fugir vai ser pior Quero é mais ficar contigo, ser amante, ser amigo E viver eternamente esse amor Te amo sim, sim, se não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Você me ganhou Você me ganhou Você me ganhou Te amo sim Você me ganhou Você me ganhou Você me ganhou Você me ganhou Te amo sim Você me ganhou Dependente Dependente Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos inventando assunto pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas sua vida é corrida tendo que cuidar Para de beijar de jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou Nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com os meus problemas sua vida é corrida tendo que cuidar Para de beijar de jeito que eu adoro que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E se eu gostar E aí Você me sorriu e a vida mudou Isso é amor Uh oh 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 Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão Que uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você pode depois me assoprar Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia da cilada que tava me metendo É verdade o que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no galento do seu apartamento, bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no galento do seu apartamento, bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você pode depois me assoprar Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia da cilada que tava me metendo É verdade o que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no galento do seu apartamento, bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no galento do seu apartamento, bebendo com suas amigas É bem formato Pego meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais Brincadei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez o meu corre por você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pego meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais Brincadei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez o meu corre por você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pararara, 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 pararara Canção dos meus amigos, Matheus e Cauã Alô meu parceiro, Aníbal do Teixeira Um grande abraço, meu rei Pararara, pararara, pararara Bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, você tá de brincadeira Então é aqui tua manicure toda quinta-feira E por acaso esse motel é o mesmo que eu te trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu, céu E agora me tirou do chão Tirou do chão E não precisa se vestir Já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se eu dou na cara dele, eu bato em você Mas não tinha tanta palhaça, noite de prazer Ajuda a pagar um cara que te satisfaz Tomem aqui uns cinquenta reais Não sei se eu dou na cara dele, eu bato em você Mas não tinha tanta palhaça, noite de prazer Ajuda a pagar um cara que te satisfaz Tomem aqui uns cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que eu te trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu, céu E agora me tirou o chão Tirou o chão E não precisa se vestir Já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Do centro eu tô na cara dele eu bato em você Mas não tem atrapalha essa noite de prazer Me ajuda a pagar o cara que te satisfaz Tome aqui uns 50 reais Do centro eu tô na cara dele eu bato em você Mas não tem atrapalha essa noite de prazer Me ajuda a pagar o cara que te satisfaz Tome aqui uns 50 reais Ai, 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 ai Ajuda a pagar o cara que desagissas Tome aqui uns cinquenta reais Eu vou ser uma Ariella, uma Santa Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outra, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outra, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella Despertador tocou, cadê o meu amor Pra mim da primeira vez do dia Na hora do café, cadê minha mulher Dos meus exercícios de cor, sabia Eu tentei trabalhar, tá difícil Contra a afinidade e é pior Ao se pôr do sol Ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando E eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falasse Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Ei, Jorge Matheus Pelo amor de Deus Despertador do povo Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? Que os meus exercícios de cor, sabia Eu tentei trabalhar Tá difícil, concentrar Meditar dia é pior Ao se pôr do sol Ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando E eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se o travesseiro mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor E eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrassem Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Vem, vai Ah, se essas paredes não falassem Ah, só nós dois Essa cama aconchegada Canção do Marcos de Bellucci Romântica anônima Sachi Cabana, meu rei Vem se apaixonar Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Que pereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te derrubava a chuva Quanta tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixaram no portão E sempre vinha assinado no cartão Romântico Amônimo Romântico Amônimo Eu não divisão mais E a LB Produções Eu sigo mais apaixonado Do Brasil Nem faz de cabana assim Não lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Que pereceu no recreio Um sanduíche amassado Não lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te derrubava a chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixaram no portão E sempre vinha assinado no cartão Romântico Amônimo Amônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as flores Por quanto tempo esperei a frase certa Pra te provar que eu era Romântico Amônimo Amônimo Romântico Amônimo Amônimo Romântico Amônimo 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 E ao lado de você A sua vida já não mais me importa Quando sair por favor feche a porta E não volte mais Se vê se apaixonar Não foi decepção O risco eu já sabia que corria não era segredo Nem pra mim nem pra você Não vai ter confusão Não somos mais adolescentes e nem namorados Cada um vai pro seu lado É o que é seu e deixa tudo o que é meu aqui Inclusive a nossa história E sumi daqui Você me traiu, não tem perdão Não tem conversa nem solução Você sabia, isso foi conversado E você quis fazer o jogo errado Ficar contigo não tem nada a ver Já não me vejo ao lado de você A sua vida já não mais me importa Quando sair por favor feche a porta E não volte mais Pega o que é seu e deixa tudo o que é meu aqui Inclusive a nossa história E sumi daqui Você me traiu, não tem perdão Não tem conversa nem solução Você sabia, isso foi conversado E você quis fazer o jogo errado Ficar contigo não tem nada a ver Já não me vejo ao lado de você A sua vida já não mais me importa Quando sair por favor feche a porta Quando sair por favor feche a porta Você me traiu, não tem perdão Não tem conversa nem solução Você sabia, isso foi conversado E você quis fazer o jogo errado Ficar contigo não tem nada a ver Já não me vejo ao lado de você A sua vida já não mais me importa Quando sair por favor feche a porta E não volte mais Não tem perdão Pra se apaixonar Eu duvido, consegue eu tomar uma, viu? Simone e Simone e as coleguinhas Ê, paixão Bora, Thierry! Mas agora vê Diz que tá mudado Aposentou o copo Não quer mais saber de algo Disse que parou E nunca mais beberia Juro pela vida Pela mãe, pela avó Pela tia Mas é muita tentação Mas desafio tá chamando Parra, festas e baladas Pra curar desilusão Ou por uma boa causa Todas juras feitas serão perdoadas Quando uma saudade maltratada Pra lembrar da boca Que era a sua Duvido você não tomar uma Quando vindo lá de um modão Quando'm paga a esquina da sua rua Duvido você não tomar uma Quando uma saudade maltratada Pra lembrar da boca Que era a sua Duvido você não tomar uma Quando vi no rádio um montão Quando guarda a esquina da sua rua Duvido você não toma uma Duvido você não toma uma É pra beber Parabéns de limitação fitness Mas agora veja, diz que tá mudado Aposentou o copo, não quer mais saber De álcool, disse que parou Que nunca mais beberia Um juro pela vida Pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação Vai de zap e tá chamando Farras festas e baladas Pra curar desilusão Ou por uma boa causa Todas as juras aceitas serão perdoadas Já canta junto, vai! Foi numa saudade maltratada Lembra da boca que era suco Duvido você não toma uma Quando vi no rádio um montão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não toma uma Quando uma saudade maltratada Lembra da boca que era sua Duvido você não toma uma Quando vi no rádio um montão Ou no bar da esquina da sua rua Eu duvido você não toma uma Duvido você não toma uma Rapaziada boa de Minas Gerais, um abraço Eu duvido você não toma uma Duvido você não toma uma Alô, meu vaqueiro, Flavio, Tchê, Tchê, Tchê Quebra tudo assim, hein? Repá, reprancha, repá, separa E quando eu entro na pista O gado treme num prédio Catalo, quarto de milha Sonzão da caminhão Mas com uma mulherada Cachaçada na canela Do meu caminhão Beba mais tua, mais bela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela Do meu caminhão Beba mais tua, mais bela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela Bate esteira, grita Vem que o boi tá na cancela Arreia meu cavalo Tá ligado? O meu cavalo é estilo Capa louco No siu, abriu A faixa é prancha Sabe aí o livro Quando abre É pá, é prancha É pá, separa Tá ligado? O meu cavalo é estilo Capa louca No siu, abriu A faixa é prancha Sabe aí o livro Quando abre É pá, é prancha É pá, separa Tá ligado? Abriu a porteira A viajou, decolou Família Serra Martinho Serra Cadê o Serra? Danilo Santos Serra E quando eu entro na pista O gado treme num prédio Catalo, quarto de milha Sonzão da caminhão Mas com uma mulherada Cachaçada na canela O meu caminhão Beba nas tuas mais bela Pra fazer amor com ela Pra fazer amor com ela Beba nas tuas mais bela Pra fazer amor com ela O batisteira grita Vem que o boi tá na cancela Arreia meu cavalo Tá ligado? O meu cavalo é estilo Capa louco No siu, abriu A faixa é prancha Ligado? Sabe aí o livro Quando abre É pá, é prancha É pá Sabe lá Tá ligado? O meu cavalo é estilo O capa louco Mancinho, abriu A faixa é prancha Ligado? Sabe aí o livro Quando abre É pá É prancha É pá Se a parada Tá ligado? O vaqueiro Busca a pé No GGG Gêplo Breche Massa Pê Eu quero ficar perto De tudo que acho certo Até o dia que eu montar de opinião A minha experiência Meu pacto com a ciência Meu conhecimento É minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperte o play Eu gosto do meu quarto Com o meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão O meu ponto de vista Não aceito turistas Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei Se for eu vou vacina Vou trocar de roupa É minha lei Coisas que eu sei Eu corto meus dobrados Acerto meus pecados Tem quem pergunta mais Depois que eu já paguei Eu vejo filme em pausas Eu imagino casos Depois já não me lembro Do que eu desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agendas no meu celular Coisas que eu sei Eu compro um aparelho que eu nem sei usar Eu já comprei Às vezes dá preguiça Tareia bovediça Quanto mais eu mexo Mais afundo em mim Eu moro num cenário Do lado imaginário Eu entro e saio sempre Quando eu tô afim Coisas que eu sei As noites ficam claras Ao raiar do dia Coisas que eu sei São coisas que antes Eu somente não sabia Coisas que eu sei As noites ficam claras Ao raiar do dia Coisas que eu sei São coisas que antes Eu somente não sabia E agora eu sei Coisas que eu sei Coisas que eu sei Coisas que eu sei Vem dançar Vem na vibe Vem curtir Vem com a Chicabana Meu rei Assim É Coisas que eu sei 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 Tira o pé do chão e vem A química é louca É paranormal Do além, do além Eu te cifro Sou pouco CD manual Vem que vem, vem que vem Te liguei telefone Deu caixa postal Mas eu não te esqueci Fiquei balançado Com seu visual Uau Você me fala que não E eu te provo que sim Você duvida que é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garoto, eu sinto no ar Só que você não aceita Sim, antes Todo mundo vem Tô chegando, hein Ó, quer que ir sem Ó, coisa do quem A chã de castigo Vai se apaixonar Vou chegando, hein Ó, quer que ir sem Ó, coisa louca, hein Agora mexe Agora mexe E mexe, mexe comigo Adoro o perigo De me provocar E mexe, mexe comigo Mas só de castigo Menina vai se apaixonar Mexe, mexe comigo Adoro o perigo De me provocar Vou mexe, mexe comigo Chega mais, bebê A química é louca É paranormal Do além, do além Eu te cifro Se o corpo Sempre é manual Vem que vem, vem que vem Te liguei telefone Deu caixa postal Mas eu não te esqueci Fiquei balançado Com seu visual Uau Você me fala que não E eu te provo que sim Você duvida que é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garota, eu sinto no ar Só que você não aceita Sim, antes de tu me ar Ei, não Tô chegando, hein Ó, quer que ir sem Ó, coisa louca, hein Mas só de castigo Vai se apaixonar Tô chegando, hein Ó, quer que ir sem Ó, coisa louca Agora mexe E mexe E mexe, mexe comigo Adoro o perigo De me provocar E mexe, mexe comigo Mas só de castigo Menina, vai se apaixonar Mexe, mexe comigo Adoro o perigo De me provocar E mexe, mexe comigo Pode mexer Pode mexer Tô chegando, hein Ó, quer que ir sem Ó, coisa louca, hein Mas só de castigo Vai se apaixonar Tô chegando, hein Ó, quer que ir sem Ó, coisa louca, hein Vem com a Chicabana, bebê Tô chegando, hein Chega Ó, coisa louca, hein Tô chegando, hein Ó, quer que ir sem Ó, coisa louca, hein Mas só de castigo Vai se apaixonar Chicabana, rock and roll, é Ela dormiu O calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Vencei em te dizer Eu nunca caí nas suas Armadilhas de amor Aquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não mandarei cinzas de rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Joga atrás de castigo O daquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei cinzas E eu acordei sem saber Se era um sonho Joga pra cima e me vê Há um sonho Há algum tempo atrás Há algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas Armadilhas de amor Naquele amor Na sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Pra noite inteira Pra noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços Minhas santinhas Vem com a Chicabana Nossa terra A santinha perdeu o juízo Tomou mais, já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Tomou mais, já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de um pão Carrapa de banca Santinha, se acabou a bebida Santinha Abastece que ela desce, 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 desce Abastece o combo que ela desce, 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 desce A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, é fechado de boca em boca Com a carrapa de uísque a Santinha, com a carrapa de vodka Santinha, se acabou a bebida Santinha Abastece que ela desce, 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 desce Desce, 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 desce Todo mundo desce, vem! Com a carrapa de uísque a Santinha, com a carrapa de vodka Santinha, acabou a bebida Santinha Abastece o combo que ela desce, com a carrapa de uísque a Santinha, com a carrapa de vodka Santinha, acabou a bebida Todo mundo desce, vem! Abastece o combo que ela desce Uma garrafa de uísque a Santinha Uma garrafa de vodka a Santinha Acabou a bebida Santinha Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um bocadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada A hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um bocadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Malandramente 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 A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um bocadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada Na menina meteu o pé pra casa E mandou um bocadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Ai domina Alô Jair, o seu bote Malandramente É pra tocar no paredão E nas academias Estação Fit, Nescafite Sabe isso mais personal? Vários homens Bomba, 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 bomba aqui Vários homens Bomba, lomba, 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 lomba lá Vários homens Bomba, 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 bomba aqui Vários homens Bomba, lomba, lomba, lomba lá Ixi, eu tô pesadão Carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis Pra mim fica contente Os homens tão tipo bomba e as minas Bomba, ô vai Taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Tu tá querendo feitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que as minas tão preparadas Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Cal Fitness, meu amigo, final Vários homens Bomba, 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 bomba aqui Vários homens Bomba, lomba, lomba, bomba, bomba lá Vários homens Bomba, 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 bomba aqui Vários homens Lomba, 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 lomba Os homens tão tipo Bombe, as minas, bombom Vai, taca, 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 taca 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 Daquele jeito, hein, tão bobadão, tão